Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear. Hoje eu estou recebendo a neurologista Lorena Bochenek. Doutora Lorena, obrigada pela participação aqui conosco, é um prazer tê-la aqui conosco. A gente vai falar, gente, sobre o mês de conscientização do Parkinson, né, doutora? Muito importante a gente falar sobre isso. Muito, né? A informação, ela traz saúde, né? Porque aí traz a liberdade de escolha, de procurar um tratamento, fazer um diagnóstico correto, num tempo oportuno, pra providenciar toda a reabilitação, o que a doença demanda. Doutora, vamos então explicar o que é o Parkinson, né? O nome correto é mal de Parkinson, é isso? Isso, mal de Parkinson, doença de Parkinson, né? É, antigamente chamava uma paralisia agitante. Porque a doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa. O que é isso? Morte de neurônios em momentos inadequados e nos neurônios que são responsáveis por liberar dopamina, que é uma substância, que é um neurotransmissor que vai estar no movimento. Ele modula o nosso movimento. Então, pra eu estar aqui falando com você, pra gesticular, pra todo o movimento da face, eu preciso da modulação, da liberação desse neurotransmissor, pra ter o controle do movimento. Quando eu tenho um distúrbio desse movimento, eu tenho aí uma doença chamada doença de Parkinson. Uma das características, eu acredito que a principal é a pessoa, de fato, perder aquela estabilidade, digamos assim. Isso, isso. Porque a pessoa começa a tremer, né? Justo, né? O ponto-chave que todo mundo sabe, identifica, principalmente por conta do Papa, é o tremor, né? Que é aquele tremor geralmente em repouso, então a pessoa nem percebe muito, sabe? Tá lá assistindo televisão, o membro tá relaxado e ali fica ali, ó, tremendo. Um tremor como se fosse, assim, contando moedas, sabe? E aí a pessoa não percebe, mas ela começa a ficar lenta, que é o ponto-chave da doença. Então, pra executar as atividades, os movimentos da sua rotina, fica tudo muito lento, muito devagar. A mímica começa a ficar meio congelada, não tem muita autonomia do movimento dos músculos da face. E aí começa o desequilíbrio. E aí a pessoa, pra caminhar, ela busca o equilíbrio caminhando pra frente. Então, fica com o tronco inclinado pra frente, um movimento lento, os passos lentos. E aí ela começa a ficar com rigidez, entendi. Isso é a questão física, né? Neurológica, existe também essa lentidão, também a pessoa vai ficando lenta no raciocínio, também isso acontece? Mas pro fim da doença, quando a doença tá mais avançada, eu posso ter um comprometimento cognitivo, com deficiência na memória, na capacidade de executar. Então, por exemplo, eu sei já de antemão que pra conversar aqui com você eu tenho que sentar, eu tenho que elaborar o que eu vou falar e gesticular. Então, essa capacidade executiva de fazer as coisas do dia a dia fica mais lento, fica mais difícil. E na parte mais avançada, no estágio mais avançado da doença, eu posso ter aí um prejuízo na memória. Entendi. Doutora, o que provoca o Parkinson? O Parkinson é uma doença degenerativa. Por algum motivo que a gente ainda não sabe identificar, a gente sabe que tem fator de risco pessoas que têm exposição a agrotóxico. Então, trabalhadores da zona rural têm uma incidência maior pela exposição a esses agrotóxicos. É um fator de risco que a gente pode prevenir. Uma outra coisa, lembra dos atletas que eles têm muito traumatismo crânioencefálico, muita batida na cabeça, principalmente os boxeadores, né? As pessoas que lutam muito têm aí trauma repetitivo que pode evoluir para um Parkinsonismo, que não é uma doença degenerativa. Então, assim, além dessa própria degeneração, o cérebro começa a morrer neurônios que liberam dopamina, serotonina, noradrenalina, e aí vai começar com sintomas. Viu que são várias substâncias envolvidas? Então, vale aqui ressaltar que a doença de Parkinson, ela começa há uns 20 anos antes de apresentar o tremor e os distúrbios do movimento. É mesmo, eu imaginava que o tremor era um dos primeiros sintomas ali. A doença de Parkinson, um dos primeiros sintomas é a alteração gastrointestinal, constipação intestinal, prisão de ventre, porque nós temos uma alteração de um nervo, um nervo muito grande, muito extenso, que é o nervo vago. E aí ele tem uma degeneração, ele tem um comprometimento na doença, causando uma obstipação. Principalmente nas mulheres, quando apresentam Parkinson, esse é um sintoma muito importante. Entendi. Lembrando que é muito mais comum em homens do que em mulheres. É assim, para três, eu tenho três homens e uma mulher com a doença de Parkinson. Também não tem uma explicação de porquê isso? Tem a explicação, a hipótese mais aceita é a do hormônio estrogênio. O estrogênio, ele é um neuroprotetor, tá? Então, ele protege os neurônios que produzem a dopamina, por isso que as mulheres têm menos risco de ter a doença de Parkinson do que os homens. A senhora citou essa questão dos hormônios, não é exatamente o tema esse, de jeito nenhum, mas essa questão que a gente tem visto muitas pessoas fazerem hoje, reposição, quando é reposição tudo certo, né? Agora o problema é quando vai usando indiscriminadamente. Pode colaborar para o surgimento do Parkinson também? Não tem nada na ciência mostrando a questão de suplementos, de uma reposição, quando não tem nenhuma deficiência hormonal em relação à doença de Parkinson. Mas hoje mesmo, né, saiu aí uma proibição de utilizar quando não tem uma deficiência, não tem uma carência por conta de uma doença. É, porque as pessoas parece que com isso acabam buscando doenças, né? O que a gente não sabe é feito a longo prazo. Agora, doutora, voltando para o Parkinson, a gente fala muito aqui do estilo de vida, no caso do câncer, né, e de muitas outras doenças, que vai evitar que você tenha. No caso do Parkinson, não tem isso, a não ser a questão do agrotóxico. Isso. O agrotóxico é algo que a gente pode aí fazer uma prevenção, evitando aí o uso desses agrotóxicos. Mas a gente tem que pensar que é uma doença cerebral. Ou seja, se eu tenho um controle, principalmente das minhas doenças mais comuns, que são doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, etilismo, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar protegendo as células do meu cérebro. Com isso, eu posso favorecer aí uma neuroproteção para evitar uma neurodegeneração. Já que, se eu não me exponho a essas substâncias, a essas alterações metabólicas que vão fazendo prejuízo cerebral, eu posso estar, sim, de uma forma geral, evitando doenças que acometam o cérebro. Por exemplo, eu posso ter um AVC muito estratégico no lugar do controle do movimento. E aí, o AVC, uma das causas são essas, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, etilismo. Então, eu vou estar prevenindo, de certa forma, sim. Tem algum fator genético que influencia também, né? Se teve um caso na família, outra pessoa pode ter também? Sim, a genética, ela é muito importante porque ela vai influenciar, sim, alguns genes que vão fazer uma predisposição para promover ou desenvolver certas doenças em algum determinado momento. Doutora, tem uma idade certa em que surge? Porque, assim, normalmente a gente costuma ver pessoas com um pouco mais de idade, né? É, mas, assim, tem uma idade em que pode surgir? Existem casos em pessoas mais jovens também ou não? É raro, né? Quando a gente está falando de doença de Parkinson, a gente imagina aí homens acima de 60 anos. Existem Parkinson precoces, né? Que são, antes dos 60 anos, é considerado precoce. A evolução, geralmente, ela é mais lenta, né? Então, assim, o Parkinson por si só tem uma evolução muito lenta, mas quando é precoce, ela é mais lenta ainda do que quando começa após 60 anos. E depois que surgem os sintomas, né? Existe medicamento para frear, para tratar, para retardar, por exemplo, a pessoa começou, ou identificou essa questão intestinal, né? Gastrointestinal. E aí, nesse estágio, já dá para descobrir que é um Parkinson, é o início de um Parkinson. É, nesse estágio, a gente tem que investigar as principais causas de prisão intestinal, principalmente questões alimentares, né? Visto isto, procurar, né? É aquele olhar clínico. Deixa eu procurar se tem algum indício de alguma outra doença. Aí nós vamos lá. Um outro sintoma muito comum da doença de Parkinson é perder a capacidade de sentir o cheiro. Ah, é? É, porque o nervo olfatório, ele vai também fazendo degeneração. Ainda nesse começo também, nessa fase inicial. Precoce, um sintoma precoce. O paciente não treme, não tem instabilidade, não tem a rigidez, tá? Ele simplesmente tem uma constipação intestinal. E aí, se a gente pergunta, você sente cheiro? Aí, a acompanhante geralmente fala, é, a gente às vezes sente um cheiro da comida, alguma coisa, e você não sente cheiro. Mas é algo definitivo? Perde esse olfato definitivo? Ou um dia tem, no outro dia não tem? Não, perde. Perde. Perde e não consegue sentir cheiro das coisas. Isso é muito precoce, sabe? E aí, é como a gente vai subindo no sistema nervoso central, até sim vir a questão do tremor, da instabilidade, da lentidão, da rigidez. A gente costuma dizer, ó, para eu movimentar aqui, eu tenho que ter um controle harmônico desses músculos, então eles vão contrair, enquanto esses aqui vão relaxar. Por isso que eu consigo fazer esse movimento. Se eu tenho um distúrbio desse controle e não tenho essa harmonia, meu movimento vai igual o que a gente chama de roda denteada. Então, eu vou pegar no braço do paciente, ele vai fazer assim, ó. Às vezes nem está tremendo, mas tem esse movimento em roda denteada. É como se ficasse duro ali, dá aquela enrijecida mesmo, né? Isso nos braços, nas pernas? Nas pernas. E geralmente, começa o mais comum é mais de um lado, tá? Então, começa tudo de um lado do corpo, depois pode até evoluir para o outro lado, mas sempre vai ser assimétrico. O lado que começou vai ser mais importante a alteração do movimento do que o outro lado que veio depois. E aí, a gente voltando naquela questão que eu tinha citado, a gente consegue frear isso? A gente consegue, uma vez que a pessoa, não sei se perde, se eu posso usar essa palavra, perde esse movimento, essa mobilidade, ela consegue resgatar isso com medicamento ou com fisioterapia? Consegue, né? A gente consegue, nós temos que entender assim, ó. O tratamento da doença de Parkinson, nós não temos um tratamento que modifica a doença, que seria assim... Não tem uma cura? Não, não tem cura, né? Nós hoje estamos assim com 150 pesquisas já em fase de evidência nível 3, com medicações que estão vindo aí para modificar a doença. Já temos fora do Brasil injeções subcutâneas ou bomba de infusão, tá? Mas aqui no Brasil nós não temos ainda. Então, nós temos tratamento que a gente fala sintomático. Então, eu vou tratar o tremor, eu vou tratar essa rigidez, eu vou tratar essa instabilidade, eu vou tratar essa obstipação. E um outro importante sintoma que envolve o humor. Lembra que eu falei que além da dopamina que envolve o movimento, nós temos um déficit de serotonina e de adrenalina, que são os neurotransmissores que estão envolvidos no controle, na modulação do humor, da alegria, do controle da ansiedade, do bem-estar. Então, o sintoma também precoce é depressão. Ah, tá. Aí assim, você vai... Você vai ficando mais mal-humorada, ele vai... Vai ficando triste, vai ficando fadigada, vai ficando desanimada, uma tristeza que não é porque aconteceu alguma coisa, é uma tristeza assim, ó, nossa, parece que agora as coisas não têm mais sentido pra mim. E quem tá ao redor tem que compreender essa situação toda, né, doutora? Quando a gente fala do mês de atenção à doença de Parkinson, né, a gente tem que trabalhar com quem tá em volta, que convive com isso, né, com os parentes, com o cuidador, com o filho, esposa, enfim. Porque a gente tem que compreender o que a pessoa tá passando, né? Tem. É, esse acolhimento da família no ponto da compreensão. Então, às vezes eu vou chamar o meu parente pra uma festa, pra uma confraternização, e ele, ah, eu não quero. Aí a pessoa leva pro lado pessoal. Essa é uma grande dificuldade do ser humano. A gente tem um narcisismo muito exacerbado, onde a gente interpreta o que o outro fez ou deixou de fazer baseado na gente. E não, a gente tem que começar a ver o outro. e não ver o que a gente imagina do outro. Então, muitas vezes, é a família que vai começar a falar, poxa, o fulano era tão animado, agora ele tá desanimado, ele não aceita mais convite, ele era tão trabalhador, tão envolvido com as causas, agora ele tá mais pessimista, tem medo das coisas, chora fácil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque senão ele vai chorar, ou vai ficar muito triste com o que foi falado. E ao invés de julgar, tentar buscar uma ajuda pra isso, né? A gente tem que compreender mais e julgar menos, né? Então, vamos, vamos levar essa pessoa pro médico, pra ser avaliado, pra procurar os sinais, que só um olhar clínico mesmo, pra poder avaliar, avaliar e aí recomendar, sim, um tratamento adequado. Doutora, muito obrigada, eu ficaria aqui muito mais tempo falando com a senhora em relação a isso. Muitos pontos que eu nem fazia ideia em relação ao Parkinson, essa questão gastrointestinal, por exemplo, essa alteração de humor, não sabia. Então, é importante pra gente saber, pra gente oferecer ajuda e perceber qualquer coisa de diferença naquela pessoa que tá ao nosso redor, ou até na gente, se a gente ainda tiver discernimento pra isso, né? Obrigada pela participação aqui conosco, foi um prazer ter ela aqui comigo. Ah, eu que agradeço, é um tema muito relevante. Então, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando pra gente estar levando informação de forma válida e que pode, sim, ajudar aí você que tá escutando, que tá vendo e começar a reconhecer nas pessoas ao seu redor. Então, a gente encerra por aqui esse nosso bate-papo com a doutora Lorena, que é aqui no nosso Pode Proziar. E essa foi mais uma edição do nosso Pode Proziar.